Vamos gravar vídeo com a mamãe, Ted? Vamos! Fala! Olá, meus amores! Dá oi! Dá oi! Vamos gravar vídeo com a mamãe? Vamos! Vamos gravar vídeo? Tchau, Ted! Tchau! E ela! Tchau! 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 Vamos com o pai! Vamos com o pai! Vamos com o pai! Vamos com o pai! Olha lá! Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Oh! Que amor! Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! E hoje eu trouxe vídeo de look pra vocês! Graças a Deus! Já fazia tempo que eu tava querendo gravar vídeo de look, mas eu não consegui! Devido aos produtinhos que eu recebia, várias coisas que aconteceu, eu acabei adiando esse vídeo várias vezes, mas é o vídeo que eu mais gosto, já falei isso pra vocês antes, e o vídeo de hoje, então, é sobre look. Eu fiz dois looks de vestido, vestido jeans, assim, de menininha mesmo, pro dia a dia, pra você ir pra faculdade, pra você passear no parque, enfim, não é um look formal pra você trabalhar, é um look despojado pro final de semana, e com tênis de cano alto, aquele branco que eu gosto muito, e que já tem um vídeo aqui no canal que eu fiz também, quem quiser conhecer esse vídeo é super legal, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu adoro esse vídeo, é o meu favorito aqui do canal, então, eu montei dois looks de vestido, com tênis de cano alto pra vocês, e eu gravei esse vídeo porque me pediram, e eu gosto muito de vestido, e esse estilo que eu gravei pra vocês, é um dos meus favoritos, então, foi muito fácil gravar, eu espero muito que vocês gostem, mas antes de começar o vídeo, eu queria te pedir pra deixar o seu like, pra você se inscrever no canal, e também esse look novo que vocês estão vendo, é um tema pra outro vídeo, então, eu vou contar isso pra vocês depois, não fiquem curiosos, eu matizei o cabelo, cortei a franja, mas eu vou contar em outro vídeo pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês se divirtam, que vocês gostem, qualquer coisa, é só deixar nos comentários, que eu respondo pra vocês, um beijo, e vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, gente, então por hoje é só, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você ainda não deixou o seu like, deixa aí, inscreva-se no canal, eu gostaria de também avisar vocês, que eu faço parte de um coletivo, faz tempo que eu não falo isso aqui no vídeo, eu faço parte do Central Bloggers, o contato tá aqui embaixo, pra vocês conhecerem todas as meninas do grupo, então, é isso, um super beijo, obrigada pela sua visita, e até o próximo vídeo, tchau!